Boa tarde! Delícia, delícia, delícia! Hoje, terça-feira, 13 horas, entrando mais um Taí para Todos na sua tela. Olha a musiquinha, ó, ó, ó. A cada dia está melhorando mais. Olha só, gente, o nosso tema de hoje é sobre preços abusivos. Nós já vamos falar sobre esse assunto, tá bom? Vamos olhar como é que está o tempo lá fora, vamos ver como é que vai ficar esse decorrer. Hoje ainda é terça-feira, vamos ver como é que o fervo vai acontecer, tá bom? Segura aí, vamos ver aqui, ó. Na cidade de Itaperuna, hoje, terça-feira, a mínima está a 14 graus, podendo chegar a 27 graus. A umidade relativa do ar continua 90%. Amanhã, quarta-feira, 15 a mínima, podendo chegar a 29. Está esquentando um pouquinho, né? Isso é muito bom, porque dizem que esse vírus horroroso, ele não suporta calor. Então poderia vir uma tremenda onda de calor que eu iria amar para matar esse resto que está por aí. Então, a umidade relativa do ar também lá na cidade de Itaperuna, amanhã, será de 86%. Na quinta-feira, a mínima chega a 17, podendo ir a 31, vai esquentar bastante. Depois dá uma caidinha, olha. Na sexta-feira, ela fica com a mínima de 17, máximo de 24. No sabadão, ó, mínima 16, máximo é 26 graus. E a umidade relativa do ar, 100%. Ih, vai ficar bem seco por lá. Isso é a cidade de Itaperuna. Vamos ver três rios. Hoje, mínima 14, máxima 25. Amanhã, quarta-feira, mínima 13, podendo chegar a 26. Na quinta-feira, mínima de 15, máxima de 24. E na sexta-feira, a mínima chega a 16, podendo chegar também a 22 graus. Vai continuar bem friozinho por lá, né? E no sabadão, mínima 15, máxima 23. Umidade relativa do ar, 97%. Tem mais uma cidade? Tem. Macaé. Olha lá, vai fazer um calor. Hoje, lá, tá com mínima 16, podendo chegar a dar uma esquentadinha a 27 graus. Amanhã, 17, chega a 29. Agora, olha que legal. Na quinta-feira, a mínima 19, chegando a 31. Mas não pense que praia está liberada. Pode parar de gracinha. Fica em casa e, se for pra rua, máscara. Máscara no rosto, tá bom? E na sexta-feira, uma mínima 19, 24 a máxima. E fechando no sabadão, com mínima de 18 e máxima de 26 graus na cidade de Macaé. Tá bom pra você, criatura? Então, ó, tem mais recadinho aqui? Tem. Olha, deixa eu ver aqui no nosso zap, ó. Hoje, olha, Dia Internacional da Enfermagem e do Enfermeiro. Então, todos vocês que estão aí nessa linha de frente do Covid-19, eu quero parabenizar-os por essa coragem, porque precisa ter coragem, viu, gente? Pra enfrentar esse treco aí que tá assolando todo o mundo, não só o Brasil. Então, parabéns pra vocês com essa coragem, com essa fidelidade à profissão de vocês e cumprindo afinco, né? Todas as cargas horárias, tendo família em casa, correndo o perigo de ser contaminado, ainda levar pra dentro da sua casa. Então, parabéns pra vocês, tá bom? Tem um outro recadinho aqui, ó. E vocês se lembram que sexta, quinta-feira, eu dei uma notícia que o Rodrigo Raó, um cabeleireiro famoso da cidade de Resende, até Barra Mansa também, que ele já trabalhou por aqui, ele uniu um grupo de pessoas que chama Amigos da Vila dos Remédios. E o ônibus municipal tinha parado de circular e eles entraram com um pedido, né, junto com a TRIECOM. Ela segue os horários do Distrito de Floriano e Vila dos Remédios. E olha que delícia, gente. Eles conseguiram. Fizeram contato com a Prefeitura de Barra Mansa, com os órgãos competentes, de órgão público, transporte, sei lá. E eles conseguiram. Então, a gente tem que falar também. A gente mostra o pedido. Quero parabenizar todos os envolvidos dessa parte da Prefeitura aí, que fizeram esse favor pra Vila dos Remédios. E agora falta o quê? Falta o quê? Presta atenção. Falta asfalto, falta iluminação, falta uma bela de uma capina, falta uma estrutura, porque Vila dos Remédios está crescendo por demais. Então, parabéns também a esse grupo de amigos que se reuniram, né? Eu também faço parte deles, viu, gente? Eu faço parte desse grupo aí. Então, a Cileide, a Helena, o Rodrigo, muito, muito, muito. É isso aí. Se eles não fazem, a gente bate na porta, cobra e a resposta tá aqui. Gostei de saber disso, tá bom? Gostei. Olha lá. É de William Pereira, secretário municipal de Ordem Pública, que está substituindo o ex que saiu agora pra candidatura, que é o Furlani, o excelente prefeito Rodrigo W, atendendo a solicitação do ex-prefeito, e o Rodrigo W, e tá lá. Tá o horário e os ônibus já estão fazendo o ferro acontecer. Qualquer notícia, eu mostro aqui pra vocês, tá bom? Beijo, beijo. Mais uma vez, parabéns. Tem mais alguma coisa? Não, não. Então, nós vamos de quê? Nós vamos de quê? Nós vamos de entrevista, não é isso? Já vou até sentar aqui. Deixa eu ver aqui. Dá tempo de eu sentar? Dá, dá tempo sim. Ai. Não é, Garcês. Mais uma vez na minha tela. Tô com saudade. A casa tá sempre de portas abertas, queridão. Vamos lá. Olha só. É possível a elevação de preços em situações de calamidade, como o Covid-19? Boa tarde, Thay. Obrigado mais uma vez pelo convite. Boa tarde a todos que nos assistem. Thay, são dois direitos em confronto. O direito do consumidor, de um lado, e o direito da livre iniciativa do outro. Dois direitos constitucionais. Aí você me pergunta, em termos de calamidade, pode haver um aumento abusivo? Pode, desde que seja justificado esse aumento. A abusividade está dentro da justificativa. Exemplo. Como justificar um aumento? Se o fornecedor ou o fabricante comprovar que houve um aumento na produção de custo, no custo de produção, ou no transporte, é um justificativo para o aumento. Mas, caso contrário, ele não conseguir comprovar que houve um aumento no custo de produção, ou no transporte, ou em tributos. Aliás, também no próprio combustível, que também todo o transporte acaba sendo alterado por conta do combustível. Mas, nós temos tido quedas de preço de combustível no país. Então, aí já começa a grande briga, né? Sim. Porque, como que também que o consumidor, ou não é, poderá exigir desse estabelecimento todas essas provas? Eles vão dar se eles quiserem. O supermercado é deles, a farmácia é deles, a quitanda é deles. Aonde que vende esses produtos, né? Porque, depois que o álcool gel entrou em moda, até barbearia você encontra álcool gel para vender. Então, eu estou colocando todos juntos, porque é verdade. Qualquer porta que você passe hoje, tem lá um álcool gel. Parece que foi assim, a galinha dos ovos de ouro passou a ser o álcool gel. Nós estamos falando mais em cima dele, porque ele é o que está mais em evidência. E eu acho que fica difícil o consumidor tirar a prova dos nove. Por que você está cobrando um produto que antigamente era R$ 6,25, passou para R$ 9,92. E tem certos lugares que, na cara de pau, cobram por 500 ml do álcool em gel, R$ 19. Aí é muito. Aí não tem o preço abusivo estar dentro do aumento. Não pode estar. Isso é, por isso o nome já é abusivo. Abusivo. Como o consumidor comprova isso? Você colocou muito bem, o álcool gel, antes da pandemia, antes dessa calamidade, era vendido a R$ 5,00, R$ 6,00. E passou-se a custar R$ 9,00, R$ 10,00, R$ 12,00, R$ 15,00. Se o consumidor, ele tiver uma nota de quanto custava antes e quanto ele está pagando agora, já é uma prova. Já é uma prova. Já é uma prova de que está havendo a oportunidade. Só um minutinho. Você de casa, se tiver alguma pergunta, viu, pode mandar aqui pelo meu direct do Taí para Todos Band, entendeu? Manda lá no meu direct aqui. A gente responde aqui já já no ar. Ou então pelo 97402-6805. E a gente responde aqui que o programa é ao vivo, tá bom? Porque o fornecedor, Taí, não pode se aproveitar da calamidade, que é um momento de vulnerabilidade do consumidor, um momento de necessidade, extrema necessidade, para aumentar e incrementar os seus lucros. Aí se configura a abusividade. Então, para justificar este aumento, ele teria o seguinte aqui, subiu a taxa de juros, os índices, o NPC, outros índices de consumo, tem aqui, é uma margem. Se os índices continuam mesmo, a inflação controlada, o preço da gasolina, dos combustíveis, em baixa. Em baixa. Ele não tem como justificar este aumento. Aí ele configura crime e infração administrativa. Porque é crime contra a economia popular e infração contra o direito do consumidor e o direito da economia. Noé, é por um bom tempo. Quanto tempo você ficou na presidência da OAB aqui em Barra Mansa? 2016 a 2018. Três anos. Três anos. E essas reclamações, elas têm uma margem onde os consumidores entravam com as ações? E isso era dado a causa de ganho a elas? Ou era muito difícil isso acontecer? Porque eles... Bom, no Procon. É, vai lá no Procon. Aliás, eu queria deixar bem claro aqui que o convite foi feito também ao presidente do Procon da cidade de Barra Mansa e vou deixar bem claro, por desculpas, que isso era muito delicado falar, isso era uma causa que poderia gerar uma contrapartida com a população, isso foi a resposta que nós tivemos. Ou seja, um bom medo de vir aqui falar comigo, porque na hora que está tudo ocorrendo muito bem dentro da cidade, o Procon quer fazer aparecer e mostrar serviço. Quando chega numa hora dessa, caiu fora. Eu achei isso simplesmente uma coisa horrorosa, entendeu? Medo mesmo. Medo de enfrentar a população, medo de dar uma satisfação à imprensa. Eu acho isso muito complicado. Não gostei dessa atitude. Não gostei. E ainda mais para Elzinho, que sempre abre as portas para os grandes órgãos da nossa região, mostrar o serviço que faz e quando chega numa hora dessa eles recuam. Será por quê? E mais, o Procon é que tem a competência no município para fiscalizar e autuar em caso de infração. Exemplo, o Procon vai recolher essa mercadoria, vai pedir as provas, ele tem esse direito... Exemplo, o Procon é que tem a competência da moto fiscal para comparar se é o fornecedor que está aumentando ou se já veio do fabricante um aumento para identificar quem é o infrator. E o Procon tem essa competência para fiscalizar e as pessoas devem se dirigir às reclamações ao Procon, porque ele tem competência e pessoal para fiscalizar. Quando eu te formulei a pergunta, é que se eu vou até o Procon e eu não consigo uma resolução, tem algum trâmite que eu posso chegar até a OAB e a própria OAB ir em cima do Procon e falar por que isso não foi resolvido? A Ordem dos Advogados do Brasil tem essa competência de poder ajudar um consumidor ou não? A Ordem, em vários estados e municípios também, tem uma comissão de direito do consumidor. E reclamações coletivas podem ser levadas à OAB, que vai direcionar isso para o Ministério Público. Para que o Ministério Público realmente tome as devidas fiscalizações... O Ministério Público precisa agir urgente na cidade de Barra Mansa, viu? Precisa urgente, não é pouco não. Tem que ter uma certa urgência. E como a OAB está sempre... Eu queria até convidar, você não conhece ninguém lá do Ministério Público que possa vir me dar uma entrevista? Sim, sim, eu posso... Ah, vem isso para mim, eu vou amar falar com algum responsável do MP. Porque tem dois órgãos, né? É, o MP tem dois órgãos, que é tutelas coletivas, que acede a Volta Redonda, que cuida dessas questões. Direitos coletivos, difusos... Ah, é, porque eles ficam tantos assim numa incógnita que eu nunca tive um representante deles aqui, entendeu? E eles podem sim tomar frente, ver, fiscalizar, abrir processo investigativo e, caso comprovado, penalizar. E a pena é alta, de dois a dez anos de detenção. A gente fala isso. Olha só, eu vou para o intervalo rapidinho, fique com os meus anunciantes e eu volto com o Taí para Todos e Noé H6, aqui na Terra da Band. Segura aí, dois palitinhos e eu estou de volta. Estamos de volta com Taí para Todos e antes de nós assistirmos um vídeo do Procon, olha só, eu quero colocar, chegou aqui no meu Instagram, quem postou isso foi a jornalista Angélica Leal. Olha só, a Cruz Vermelha, gente, está fazendo uma vaquinha online. Com o pouco que você puder ajudar, sempre vai ser bem-vindo, entendeu? Olha só, é só você acessar lá, tá bom? Clicando no link da descrição do post e faça uma doação lá para a Cruz Vermelha, porque eles realizam um serviço muito legal aqui, aliás, em todo o Brasil, né? Porque isso aí é nível Brasil. Mas esse daqui é para a cidade de Barra Mansa, tá bom? Dá uma olhadinha nisso lá, gosto disso. Faz um favor para mim, exibe para mim o vídeo do Procon, roda aí. Olá, meu nome é Helder Barbosa, coordeno o Procon de Volta Redonda. Quero trazer aqui algumas informações diante desse cenário que nós estamos vivendo. Estamos vivendo o Covid-19, esse vírus que tem aterrorizado o planeta. O Procon de Volta Redonda tem recebido, através dos consumidores, algumas denúncias, onde o consumidor tem verificado uma alta nos preços. Nós estamos atentos a todas essas questões. O Procon tem diligenciado, o Procon tem ido aos comerciantes, às farmácias, aos supermercados, enfim. Todo o comércio de Volta Redonda tem recebido o Procon e a sua fiscalização. Deixar a população atenta que o Procon não parou nem um só dia na sua fiscalização, na sua atuação. Nós não estamos recebendo consumidor aqui na nossa sede por questões de saúde, mas o nosso telefone está à disposição da comunidade. Através do 3339-9205, 3339-9206, a população pode ligar, trazer, nos informar, apontar com o comércio que acha que o preço não está legal, que está acima do valor praticado, que nós estamos indo. Algumas empresas, alguns comerciantes já entregaram a nós as suas notas fiscais, foi uma exigência nossa, onde nós verificamos que existe um aumento razoável nas notas apresentadas. Mas nós estamos atentos naquele mau comerciante que, por algum motivo, tenta se valer daquilo que não é ser. Quero deixar a população tranquila e que o Procon sabe o seu papel, a sua responsabilidade. E junto com a Prefeitura e os órgãos de fiscalização, nós estamos atuando. Para que tão logo a gente passe por esse momento e todas as coisas fiquem bem novamente. Um abraço a todos. Obrigado pela participação. Olha, esse foi o Procon da cidade de Volta Redonda. Volto a dizer que eu não fui atendido. É o convite que nós fizemos ao Procon de Barra Mansa, tá bom? Nós estamos... Você queria falar alguma coisa? Você trouxe uma colinha aí, não trouxe, não é? Qual é o assunto? Mas a questão de uma vez a fiscalização comprovando a abusividade dos preços, incorre o fornecedor ou o fabricante em crime. Em crime que tem uma pena de multa, de 20 a 100 mil, e uma pena de 2 a 10 anos de detenção. De detenção. Detenção, então... E isso também pode ocorrer, o fechamento do estabelecimento também? Sim, pode ser caçado o alvará e o estabelecimento ser fechado em razão dessas ocorrências. Agora, é óbvio que o Procon, vamos dizer, o Procon em todas as cidades, não consegue ter uma fiscalização eficaz em todos os estabelecimentos, ainda mais conforme for o tamanho da cidade. Na Barra Mã, você parece que é 200 mil habitantes, mais ou menos, nessa média. Então, não sei quantos comércios nós teríamos aí para serem fiscalizados. Mas as pessoas, efetivamente, elas sentem uma certa dificuldade também, porque, veja bem, tem duas coisas. Uma que, às vezes, ela pode não ter acesso a um bom advogado, porque isso custa caro para chegar e abrir uma ação. Outra, que, às vezes, a pessoa também não tem uma formação cultural para saber que ela está sendo lesada. Tem a terceira. Ela necessita do produto. Ela necessita do produto. Você acha que é aí que eles aproveitam ainda mais para subir os preços? Sim. Essa necessidade que faz com que esse fornecedor ou o fabricante encorra. Porque ele não pode aproveitar este momento onde o consumidor está em extrema necessidade, porque ele necessita daquele produto, para aumentar os preços de forma abusiva. Então, a população, embora você coloque que é difícil os órgãos fiscalizarem, mas a população tem que apontar onde está ocorrendo esse aumento abusivo, para que a fiscalização seja pontual. Vá naquele estabelecimento que está realmente sendo verificada aquela situação. E, para isso, o consumidor, na hora de comprar, ele tire foto, mande a foto, o vídeo para os órgãos de controle, os órgãos de fiscalização, para que eles cheguem lá e possam, dali em diante, tomar frente dessa fiscalização. Exigindo, igual a reportagem, a moto fiscal. Olha só. Obviamente que a gente fala quem faz o errado, mas a gente também adora falar também quem faz o certo. E aí eu aproveito a oportunidade que eu venho acompanhando os preços, os preços em toda a cidade de Barra Mansa e até mesmo Volta Redonda, Resende, porque a internet está aí para isso, para a gente fazer uma boa pesquisa. Aí eu aproveito para parabenizar o empresário Fernando Monteiro. Ele é mais conhecido como Nando do Coimbrão. Esse empresário, gente, que também é meu amigo particular, desde que começou a pandemia, ele não alterou o preço do álcool gel, até porque ele tinha um bom estoque, que bom que o departamento dele teve essa pescada de ter isso em estoque. Não sei como foi feito isso, se ele já sabia que poderia ali na frente acontecer essa situação, foi um feeling muito legal. E ele não alterou os preços. E até hoje você encontra o preço do álcool gel a R$ 8,99 e, se eu não me engano, é o de 900 ml. Então eu queria deixar parabéns ao Nando, mais conhecido, que eu vou falar de novo, como Nando do supermercado Coimbrão, na Vila Nova, na cidade de Barra Mansa. Parabéns pela sua atitude, parabéns mesmo, parabéns mesmo. E por várias vezes ele fez até doação, porque ele sabia que a pessoa não tinha. Eu acho legal ressaltar isso, em tempos de abusivos, em tempos de aproveitamento, com a derrota alheia, encontrou empresários que ainda conseguem colocar o produto no mercado e servir a população com dignidade. Eu gosto disso. Parabéns mais uma vez, tá bom? E o direito, você colocou, o direito dá essa, baliza essas atitudes, porque tem lá o dever de solidariedade, de justiça social, dever ético. E ele está realmente praticando essa solidariedade. Em tempos de calamidade, a pessoa se aproveitar de uma necessidade do outro. Isso acontece muitas vezes em tempos de vendaval, chuva de granizo. Aí as pessoas aumentam o preço das telhas. É isso aí. Olha só, eu vou para mais um intervalo e eu volto com o último bloco de Taí Para Todos, com o meu convidado, Noé Garcetes, aqui na tela da Band. Criatura, vou falar de novo. Sai daí, não. Eu volto já já. Segunda, sexta, 13 horas. Taí Para Todos, na tela da Band. Já estamos de volta com Taí Para Todos, na tela da Band. Olha só, chegou uma pergunta aqui pelo nosso WhatsApp, Maxwell, da cidade de Angra dos Reis, que a população está encontrando uma dificuldade em fazer comunicação com o PROCON. Parece que funcionou dentro da sede da prefeitura ou dentro da Câmara Municipal. E a população quer saber, porque às vezes eles ligam, 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 e não está nem atendendo, como eles estão fazendo um atendimento ali online. Então, ao prefeito Fernando Jordão, um abraço, viu, Fernando Jordão? Beijo grande para você. Então, dá uma olhadinha aí, porque parece que não estão conseguindo ter acesso ao PROCON na cidade de Angra dos Reis, tá? Fica registrado aqui, chegou pelo nosso WhatsApp, tá bom? Olha só, o consumidor, não é? Pode ser indenizado após a compra de algum produto que foi denunciado por preço abusivo? Isso é fato, sim. A princípio, sim. Desde que fique comprovado esse aumento abusivo, ele vai ser ressarcido. Mas a minha sugestão, Taí, é que isso seja levado aos órgãos de fiscalização, para que esse estabelecimento possa ser penalizado, seja caçado ou alvará, dependendo da situação, seja uma multa administrativa, porque aí vai ter um cunho pedagógico maior. Mas o consumidor, sim, terá direito a ser ressarcido, se caso ficar comprovado que ele comprou um produto, diante da necessidade que ele tinha, com valor muito acima da equivalência, né? Exemplo, você citou muito bem um produto que equivale a R$ 5,00, está sendo vendido por R$ 5,20, né? Noé, voltando à sua passagem, nós estamos falando, a gente fala um pouco de OAB, eu falo um pouco do... Tem alguma ação sua dentro da OAB que você se orgulha desses três anos que você ficou à frente da entidade? Assim, um que te deu... é isso mesmo, orgulho sadio, lógico, né? Sim, claro, claro. Orgulho sadio. Tem algum que você pode citar? Ah, sim, está aí. Eu tive, graças a Deus, várias ações junto com a equipe, a diretoria que estava lá, em vários pontos muito positivos. Vou citar uns dois que me deixaram muito satisfeito pelo resultado. Um foi quando nós tivemos uma ação contra a lei municipal que aumentou os salários dos vereadores, prefeitos... Isso é fácil. E vice-prefeitos. É fácil para eles aumentarem, viu? Achamos que aquilo ali era inconstitucional, né? Através da procuradoria, ingressamos com a ação de inconstitucionalidade da lei e a lei foi declarada inconstitucional. Essa foi uma. Outra foi a redução da dívida do... É uma dívida que o município tem porque foi condenado por alguma indenização a pagar. E o valor limite antes era 30 salários mínimos. E houve uma alteração do município para reduzir para 8 salários mínimos. Até 8 salários mínimos você receberia de forma imediata, que é o RPV. E acima entrava na fila dos precatórios. Aquela fila interminável. E também ingressamos com uma ação para declarar essa lei inconstitucional. Sim. Porque a pessoa passa anos esperando receber. E quando pode receber e essa redução de 30 salários mínimos para 8, entendemos que foi inconstitucional e também foi declarada inconstitucional. Outra coisa. E agora, você está fora de órgão e está atendendo aonde, atua em qual especialidade que você gosta de executar? Como é que está isso? Eu sou civilista e tributarista. Sim. Eu atuo no meu escritório desde essas áreas. Tem outras áreas também que eu tenho advogados associados, mas minha especialidade é civil dentro do direito de família, direito de sucessões. E onde fica esse escritório? O escritório fica na Avenida Domingos Mariano, aqui em Barra Mansa. Na descida do Antigo Cinema? Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Olha aqui, gente. Isso. Indo, indo, pegando do Bramil para cá, mais ou menos. Exatamente. Isso, Supermercado Bramil, que é meu patrocinador. Um beijo para o gerente aí do Supermercado Bramil, tá bom? Sempre quando eu vou lá, faz um filme, fala, olha, a gente coloca aqui para te assistir na hora do almoço e eu gosto desse filme, tá bom? Mais algum recado que você acha que vale a pena os consumidores também, também, fazerem até mesmo uma pesquisa no mercado de preço? Sim, isso é muito importante, porque aquele consumidor que deixar de comprar aquele preço que está sendo abusivo, o primeiro ponto é isso, a primeira sanção é essa, ir buscar em vizinho. Mas isso já tem que ser feito no dia a dia, né? Exatamente. Se é supermercado, se é um posto de gasolina, se é uma farmácia que eu tenho um preço, procure, faça uma pesquisa, né? A internet está aí para isso. Isso. Obrigadão. Obrigado pela presença. Eu agradeço a oportunidade, obrigado a todos que estão em casa e nos assistindo. Tá certo, então. Olha, não se esqueça que novo horário de Itaí para Todos, de segunda a sexta, às 13 horas, aqui na tela da Band. Beijo no corpo, que alma agrandece. Compromisso marcado amanhã, hein? Não se esqueça disso. Fui, criatura. Ai, não, gente, vai ter música. Adoro.